Galera, nós estamos aí no mês de lançamento de Resident Evil 4 Remake e cada vez mais conteúdos estão sendo mostrados aí nas últimas semanas, o último trailer, principalmente do State of Play, cara, elevou o hype de muita gente e nesse vídeo de hoje aqui, meus amigos, eu vou trazer pra vocês mais conteúdos que foram revelados hoje, data de lançamento e gravação desse vídeo, pela IGN aí com comparações gráficas e também mais detalhes acerca do jogo aí, apresentando novas cenas de gameplay ou até mesmo podemos dizer aí, né, uma extensão de algumas cenas que foram mostradas bem rapidamente pra gente, então nós vamos conferir tudo juntinhos aqui no vídeo de hoje, saudações deles, eu sou o Caio Nobre, bora lá pra mais um videozinho de Resident Evil 4 Remake nesse canal maravilhoso, se você tá curioso, tá curtindo os conteúdos de Resident Evil 4 por aqui, já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ver a notificação dos próximos vídeos, galera, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, acesse o nosso site camelô.net e se você puder, considere se tornar um membro ativo aqui do canal, poder ter acesso a recompensas exclusivas como sorteios para membros, que nós estamos fazendo, ter o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos e também participar do nosso grupo de WhatsApp pra gente poder trocar uma ideia firmeza lá todos os dias. Se você não puder, deixa o likezão aí, um comentário sobre o tema proposto e assiste o vídeo até o final que já ajuda imensamente, galera. Então vamos lá, pessoal, deixa eu trocar minha tela aqui, porque são dois videozinhos que a IGN liberou pra gente ali, mostrando um pouco mais de gameplay do Resident Evil 4, e é um vídeo de comparativo, tá? Eles vão pegar cenas do Resident Evil 4 original e comparar com Resident Evil 4 Remake, e mais um vídeo mostrando oito detalhes muito interessantes que apresentam mais dessas cenas de gameplay que foram mostradas anteriormente pra nós. Bora começar aqui com a primeira, meus amigos, deixa eu até dar um grauzinho no volume, a gente vai conferindo aqui e comentando por cima também. Simbora, hein? Leon e o Krauser, ó, no original e no Remake. Esse vídeo é especificamente do Salazar e do Krauser, viu, pessoal? Ah, Salazar, mano. Olha o sotaque. Ó, agora no Remake, ó, caramba. Para você. Quem é você? Me chamo Ramon Salazar. O que tem essa arquitetura magnífica? Eu? Ó, por favor, chamar-me Ramon. Eu sugiro que você se despreche e simplesmente... se tornem o nosso coelho. Ou, Sr. Scott, você pode nos dar a chica, porque você não custa um pedaço, eu perguntei. Nossa, que diferença, cara, do diálogo. Esse no thanks, bro. Tipo, ficou muito... É, estranho. Eles atualizaram bem os diálogos também, né, cara? A cena é a mesma, mas eles deram uma atualizadinha no diálogo pra não ficar tão brega, vamos dizer assim, né? Ó, comrade. A briguinha de faca. Diferente, né? Agora eles tiraram os quick time events, como eles falaram. Então a gente trabalha muito no parry, né? Ó, o Break Free, normal, boa. Interessante, hein? Ó, e o próximo vídeo aqui agora, gostei pra caramba desses comparativos de cenas ali. Muita coisa, assim, que eles realmente mantiveram como original, como eles disseram que ia ser, né? E aí, nós temos mais esse vídeo aqui, que acabou de aparecer ali como sugestão também, né? Dos oito detalhes mais interessantes, por assim dizer, que eles deixaram aqui pra gente. Só pra poder complementar esse vídeo aqui com a extensão de algumas cenas que a gente já viu também, né? Querendo ou não, são novos gameplays aí pra nós. Vamos lá ver, hein? Deixa eu dar um grauzinho aqui no volume também. Bora lá. Nossa, o Salazar. Ó, foi um acesso que eles tiveram antes, ó. Ah, foram vinte minutos? Que eles tiveram acesso? Ah, eles não quiseram mexer nas mecânicas principais do jogo, do jogo original, no caso, né? É, eles tão falando ali que eles quiseram manter o muito do que a gente conhecia do original e só tornar ainda melhor o que a gente já tinha. E eles tão especificando aqui os parries. Bacana. Caramba, mano, ele dá um parry até mesmo nas flechas, cara. Ó, defendendo ali o ataque do bicho. As finalizações, nice. Hum, tome. É uma sequência particularmente brutal, mas uma que pointe a como o Resident Evil 4 Remake vai manter um equilíbrio de horror e ação. Em primeiras entrevistas, o Resident Evil 4 Remake disse que o jogo vai ser mais maior do que o original. E que isso, de repente, não vai fazer Resident Evil 4 um jogo aberto, parece que haverá algumas questões opcionais que o Leon pode completar através do misterioso azul. É, aí ele tá falando realmente dos folhetos azuis que a gente pode pegar pra poder fazer algumas missões secundárias, no caso, né? A gente envolve o Leon 3 Spindles, que ele pode, depois, vender para um mercantil por um pouco de caixa. Bem-vindo. Em Resident Evil 4, o melhor amigo Leon é um casal de attaché que casa toda a sua caixa. Não só é o casal de volta na remake, mas os jogadores vão poder customizar o casal de attaché com opções diferentes coloridas, e podem até adicionar pequenos charmes para personalizar o casal. No vídeo do prévio que a gente assistiu, o Leon tem um negócio de personalizar o casal na parte do casal do casal. A gente pode personalizar o casal, no caso, a caixinha dele e tal, mudar a cor e tudo. A gente tinha visto isso também, né? A gente tinha visto isso também, né? Ó, eles deram uma mexida na Ashley também. Mas isso não significa que a sua missão não tenha acabado ainda. Ashley vai começar a seguir o Leon em torno, e é importante o jogador manter a Ashley segura dos inimigos, enquanto tentando escapar dessa vila hostil. Ashley tem algumas novas habilidades dessa vez, como poder unir as portas para o Leon. Ela tem novas habilidades. A gente pode ajudar a Ashley para ficar perto dela, ou ficar um pouco, enquanto ele cuidar de alguns inimigos. Fica perto. Ok. Ela também suporta quando você olhar no remédio. É, eles estão falando das funcionalidades da Ashley, no caso aqui, né? Que ela vai ajudar agora em algumas coisas, abrir portas e tudo mais. E a gente tem os comandos lá para ela poder ficar quieta, ou poder ficar perto enquanto a gente elimina inimigos, por exemplo, né? Deixando ela quietinha lá. É, eles falaram ali que, como se passa num lugar muito frio da Europa, eles quiseram colocar uma jaqueta para ela também. Uma mudada na aparência, no caso. Ah, rapaz, ó, as flechinhas que a gente vai usar agora. Boa. Stealth. É, isso aí a gente tinha visto também, né? É bom que a gente já mina um bastante HP de certos inimigos, igual esse que não consegue morrer de cara, né? Com um ataque Stealth, no caso. Nosso preview terminou com uma olhada da luta contra o novo time Leon, Jack Krausser. O que foi um evento muito importante no original, o boss fight agora é completamente jogador, com o Leon usando o seu cão melhorado para ir embora. É, eles estão falando ali que a luta deles antes era totalmente guiada por quick-time events, né? Que eles falaram que tiraram, a gente já tinha visto isso. E agora você tem o controle total da luta, fazendo os parrys nos ataques e tudo. mais, e tem momentos que a gente vai ter que ficar pressionando o botão poder sair de certas situações. É isso daí, manos. Então assim, são basicamente esses dois vídeos aqui que a GN trouxe pra gente, porque eles tiveram um acesso de 20 minutos de conteúdo, né? E aí eles fizeram esse videozinho mostrando esses detalhes pra gente, explicando algumas coisas que eles observaram lá, de detalhes que eles já tinham revelado pra gente, e outras coisas que eles puderam perceber durante esse acesso antecipado aí, como eu comentei, né? E aí eles fizeram tanto aquele vídeo comparativo de algumas cenas que eles mostraram aí, de cutscenes bastante conhecidas que eles adaptaram pro Resident Evil 4 Remake, assim como outros aspectos de gameplay, cara. Então assim, Resident Evil 4 tá muito perto do seu lançamento aí. Se tudo der certo e a gente receber uma chave do jogo aí, pessoal, a gente vai fazer sim, vídeos de dicas, análise, lives e tudo mais, fazer uma cobertura bem legal do jogo aqui, porque a gente tá muito hypado pro Resident Evil 4 Remake. E agora eu quero saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acharam de tudo isso que foi apresentado aqui, desses dois vídeos da IGN que tiveram acesso antecipado aí, como é que tá o hype de vocês pro Resident Evil 4 Remake. Eu vou adorar ver a opinião de todos, e mais uma vez não se esqueça de deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todo mundo aí, até mais... E... Fuemos, meus amigos! Tchau, tchau!